Quem diria que jogador de videogames pode ter deslocamento de ombro? Pois é, um vídeo que viralizou nas redes sociais, mostra um campeão que se machucou de verdade, mas não foi exatamente durante o jogo. Vejam agora o que aconteceu. O jovem conhecido como Keika Salt é um astro dos eSports e se deu ao mesmo tempo bem e mal ao comemorar a vitória em um torneio nos Estados Unidos. O gamer celebrou intensamente a vitória no campeonato de Rivals of Eater, mas a euforia acabou rendendo um ombro deslocado. Ele cai no chão por causa da dor intensa e até a torcida que gritava sem parar se calou por alguns instantes. Mas, pelo jeito, a felicidade de ser considerado o melhor jogador do mundo foi maior e o Keika Salt se levantou para comemorar mais um pouco, mas dessa vez com muito mais cuidado. Boa notícia para quem gosta de gravar vídeos em situações radicais. A GoPro lançou um novo modelo de câmera compacta, a Hero 10 Black. Vejam agora os detalhes. A GoPro anunciou nesta quinta-feira o lançamento da mais recente geração das câmeras de ação, a GoPro Hero 10 Black. Ela vem equipada com um novo processador, o GP2, que promete duplicar o poder do modelo anterior. As especificações impressionam. A câmera pode capturar vídeo em até 5,3K com 60 quadros por segundo. Melhorou a qualidade das imagens com pouca luz e aumentou significativamente a estabilização eletrônica de imagem. Por fora, a GoPro Hero 10 Black não mudou e manteve o suporte embutido ao corpo da câmera para os acessórios e a tela frontal para ajudar no enquadramento. A nova lente tem um revestimento que repele água para evitar que gotas atrapalhem fotos e vídeos. O vidro também é mais resistente contra riscos e arranhões e a resolução do modo fotografia subiu de 20 para 23 megapixels. A estabilização eletrônica passou a ser chamada de HyperSmooth 4.0, que agora também atua em transmissões ao vivo, quando o streaming é feito diretamente da câmera. O nivelador de horizonte também foi melhorado, permitindo que a câmera gire mais sem mover o vídeo final. Ainda não existe previsão de lançamento oficial da GoPro Hero 10 Black no Brasil, mas ela pode ser encontrada na internet custando em torno de R$ 5.200. R$ 5.000. R$ 5.000.